Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, com vocês espero que esteja chuchu, beleza? Eu sou a Emanuele do canal PMC da Umbanda, sou filha de uma manjada, tenho 13 anos, se flash me cegando aqui, tá claro, meu Deus do céu? Desde hoje vocês me conhecem só na Macumba, né? Vocês não conhecem um pouquinho do meu pessoal, como que eu sou, o que eu vivi e eu vim contar pra vocês aqui um pouquinho da minha história, já que eu tô prestes a fazer 14 anos, já que vocês ficam infernizando, falando que eu nunca saio dos 13, eu vou sair dos 13 agora dia 25 de maio, dia 25 de maio eu saio dos 13, eu vou pro 14. Bom gente, vamos lá. Quando eu era petitica, de uns 5, 6, 7, 8 anos, entre isso, 5, 6, 7, 8, eu não lembro qual idade exata que aconteceu tudo isso, nos 5 aos 8 anos eu sempre fui uma criança muito revoltadinha, não vou dizer pra vocês, não é revoltada no sentido mimada, era revoltada no sentido esquisito mesmo, eu era revoltada. Por exemplo, eu tava em casa, minha tia tava aqui comigo, minha tia e minha mãe sempre foram muito próximas, minha tia sempre tava presente aqui com eu, minha irmã, minha mãe, e daí teve uma época que eu comecei a chorar muito quando minha tia ia embora. Ela ia pra casa dela e eu começava a fazer escândalo porque eu não queria que ela fosse embora, porque eu não queria que ela fosse embora daqui, era pra ela ficar aqui com a gente. E daí eu começava a fazer escândalo e ela ia embora e eu entrava pra dentro e eu começava a fazer escândalo e minha mãe ficava brava e eu fazia escândalo porque eu queria minha tia e ninguém me trazia minha tia e tinha que ligar pra minha tia, pra minha tia vir me buscar pra me poder e dormir na casa dela, porque eu não queria sair de perto da minha tia. Foi uma época bem esquizofrenada. E um porém, quando minha mãe tava grávida, minha tia colocava a mão assim na barriga da minha mãe, sentia um choquinho, a mão tremia assim, começava a tremer a mão. Ou seja, ou ela era um espírito muito revoltado, aí minha tia falava assim, essa criança não vai gostar de mim. Só que aí no contrário, foi ao contrário, gostava tanto que não deixava nem ela ir embora. Ela ia embora, eu tinha que ir junto com ela. Então sempre foi assim, uma criança bem esquisita, gente, eu sempre fui revoltada. Numa certa idade, eu comecei a falar que eu queria morrer, que eu não queria ficar aqui, que eu ia me matar. E depois eu conto pra vocês os relatos aqui. Não que eu já... Gente do céu, respira, calma aí, não fica criando as coisas na cabeça, não. Eu sempre tive esses pensamentos, eu sempre falava pra minha mãe que eu não queria morar aqui, que eu queria ir embora, que eu queria voltar pro céu, que eu queria estar com o meu pai. Só que o meu pai, no caso, tem uma história aqui meio complicada. O meu pai, ele sempre foi alcoólatra. O meu pai, ele sempre teve bebida, teve problema com bebida. Então quase nunca tava presente, mas eu também não tinha, eu era pequena, não tinha essa noção, tipo, ai, cadê meu? Nunca tive essa noção. Mas eu sempre falava que eu queria ir pra rua, eu falava que eu queria me matar, que eu não queria viver, que eu queria morar no céu, que eu queria voltar pra lá, que não era pra mim ter vindo. Eu sempre fui um espírito muito revoltado, eu ficava falando isso, que eu não queria estar aqui, que eu ia me matar, que não sei o que, e a mãe ficava com medo. Me levava pra fazer tratamento em centro espírita, eu chegava em centro espírita, eu ficava um capirotinho, ninguém tocava em mim. Eu não deixava ninguém participar do espiritismo direito por causa da minha cara. Eu ficava com uma cara de cão feia, gente, que vocês não tem noção. Eu era uma péssima criança. Tá. Daí, entre os meus oito, nove, dez anos, eu comecei, antes também, né, mas que eu lembro assim, comecei a ter uns sonhos muito repetitivos, que eram sonhos de que eu levava tiro, é um sonho que eu sempre tive, que eu levava um tiro assim, do lado da barriga, embaixo da costela aqui, e daí eu levava um tiro e eu ia andando pro hospital porque eu tinha levado esse tiro, só que aí minha mãe fala que eu nasci com uma mancha vermelha aqui debaixo da costela, e no sonho eu sempre sonhei que eu tinha levado esse tiro. Também já sonhei que tem um rio daqui da minha cidade, né, eu me tacava naquele rio, tudo isso com nove, dez, onze anos, eu sempre sonhava isso, que eu me tacava no rio, que eu tava me tacando de algum lugar alto, ou que eu tava morrendo, já sonhei também que eu fui queimada viva, sincero, não conhecia nada da Umbanda, não conhecia nada sobre pombudira, não conhecia nada, eu era uma criança de revoltos mesmo. E daí eu sonhei que eu tava quietinha assim num canto, um lugar tava todo fechado, todo escuro, e aí vinham dois homens e falavam que agora eu ia queimar fogo no inferno, e tacava o fogo em mim e eu sentia aquela coisa queimando e eu ficava desesperada porque eu não conseguia acordar, e eu tava sentindo o meu corpo inteiro queimando, eu olhava assim e o meu corpo tava horrível, eu já tava ficando preto, e aquela sensação de tudo, sabe quando você queima o dedo? Imagina o meu corpo inteiro, aquela sensação de que tá tudo ardendo, tá doendo e você não consegue acordar. E eu sempre acordei, eu tava... eu sempre tive essa experiência, gente, que eu acordo, o meu coração ele tá assim ó, tu, 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 sabe, batendo lento e forte no peito, e me subia aquela dor no peito, aí eu acordava e puxava o ar, me dá até um negócio de lembrar, porque sempre foi uma sensação muito ruim, muito estranha. Eu tinha esses pesadelos no meu coração na hora que eu acordava, eu sentia ele batendo, tipo assim, batendo lento e batendo, sabe, forte, eu sentia até a pulsação no ouvido, e aí me subia aquela dor no peito, aí eu tinha que parar pra respirar. Então eu sempre tive essas coisas, além de ser revoltadinha, eu sempre tive esses sonhos esquisitos, e eu conversava com o espírito. É, eu tava dentro do banheiro, eu tava tomando meu banho, tava tomando banho, daí eu começava a conversar com os meus parentes que já morreram. Isso daí era uma imaginação, eu assim, particularmente assim, na minha opinião, eu acho que era da minha imaginação, não acho que era meio imaginário, porque todo dia eu conversava com um diferente. É, e não sei se é da criança, você tá ali no banheiro, mas você tá entrando em contato com eles, né, mas pra mim era a minha imaginação. Nessa época eu já tinha perdido o meu padrinho, já tinha perdido o meu tio, o meu primo também, e eu ficava inventando assim, sabe, eu ficava inventando conversas com eles, então, mas o fulano tá bem. Eu ficava conversando com eles no banheiro, tava tudo bem. E aí eu falava, ué, mas eu tô aqui no banheiro, tô conversando com eles. Era uma coisa de louco. E, gente, teve uma época que eu, quando a gente ficava brincando sozinha, né, minha mãe tinha um DVD que era um golfinho na frente, era só musiquinha, sabe, relaxante, barulho de mar, barulho dos passarinhos, e daí eu colocava na TV, sentava no sofá e falava, vamos começar a nossa sessão do nosso centro espírita. Eu começava a palestrar, começava, eu, gente, eu entrava no personagem, eu palestrava no centro espírita, aí eu apagava a luz, deixava só aquele sonzinho, fechava a cortina e ficava aquele escurinho, aquele escurinho básico, e aquela música relaxante me trazia uma coisa boa. E eu brincando, eu me sentia uma sensação, me sentia no centro espírita. Eu não gostava de ir no centro espírita, mas em casa eu brincava. Também brincava de padre, eu era uma pastora, não sei como é que fala padre, não sei, não sei mesmo. Eu rezava missa, e eu sempre rezava missa pro meu tio, que faleceu, e uma tal de Catarina. Era Catarina, eu não lembro o sobrenome, mas todas as minhas brincadeiras, essa Catarina tava enfiada no meio. E eu colocava o nome da Catarina em todo o seu lugar. Quando eu ia rezar missa, eu falava assim, vamos rezar a missa de sétimo dia pra Catarina, não sei o que, não sei o que, pro Geraldo, não sei o que, não sei o que. Geraldo era meu tio. E hoje, e hoje não. E eu rezava missa pra essa Catarina também. Então, essa Catarina, ela sempre teve muito presente nas minhas brincadeiras. Até hoje, não sei quem que é essa Catarina. Tenho a marinheira Catarina das Ondas, mas não sei da onde surgia o nome dessa Catarina. Todo lugar que eu ia brincar, eu colocava o nome da Catarina no meio. Ah, quem você é? Eu sou a Catarina, meu nome vai ser Catarina. Rezava a missa pra Catarina, eu sempre fui assim, muito apegada com esse nome. Eu não sei porquê. Desde pequenininha, eu sempre fui muito apegada com esse nome. Até rezei missa, fiz negócio de centro espírita. Então, eu sempre fui uma criança assim que, ao mesmo tempo que era muito espulheta, era revulso, tinha uns pensamentos meio esquisitos. Aí, depois disso, a gente começou... Começou... Eu comecei dos 12... De uns 12 anos, eu comecei a ir pra Umbanda, né? Já conhecia os 9, 10 anos. Já tinha gira aqui no fundo da minha casa. Quando eu precisava de ajuda da minha família. Aí, quem era médium ajudava, quem sabia ajudava. Então, eu já... Essa história, eu já contei pra vocês numa incorporação minha aí. Procurem no vídeo, assiste os vídeos que tem. Que eu contei pra vocês aqui. Como eu entrei na Umbanda, como eu descobri... Não sei. Então, daí eu sempre tive muito essa conexão com essas coisas ao divino, né? Ao espiritual. E depois que eu entrei na Umbanda, os meus sonhos pararam completamente. Eu não sei se era perturbação, se era alguma coisa de vida passada, não sei. Mas depois que eu entrei na Umbanda, sumiram todos esses sonhos que eu tinha de ser revoltada dessas coisas. Eu sempre tive muito, muito, muito esses sonhos. Era quase todo dia, era repentinamente. E eu sempre tava tendo esses sonhos. Aí, depois que eu entrei pra Umbanda, esses sonhos começaram a diminuir e depois parou. Hoje, eu não tenho mais nenhum tipo de sonho. Alguns leves sonhos que eu tenho ainda é um sonho que eu tava correndo da polícia, que eu tava levando um tiro, que eu tava levando uma facada, que eu tava sendo agredida. Então, eu sempre tive assim... Hoje, é muito difícil, mas quando eu tenho, é alguma coisa relacionada a isso. Mas os meus sonhos, eles meio que bloquearam totalmente, depois, quando eu entrei pra Umbanda. Esses sonhos sumiram. Então, desses sonhos, começaram a aparecer sonhos somente relacionados a Umbanda, ou relacionados a alguma coisa que tenha acontecido, assim, na minha vida, no caminho, né? Então, o que mais? Agora, em relação à Umbanda. Como eu falei pra vocês, não sei se eu já comentei com vocês, eu sempre fui difícil pra aceitar e pra compreender a Umbanda. Principalmente com os meus guias. Com os guias que me acompanham, né? Quando eu comecei na Umbanda, no desenvolvimento, eu sempre fui, assim, muito ansiosa. Sempre tive problema. Não ansiosa, assim, no ponto de ter que tomar remédio por causa de ansiedade. Mas eu sempre fui ansiosa num nível e compulsiva também. Nunca consegui controlar isso. Então, daí, eu comecei a desenvolver, fiquei dois meses na gira, ao total de oito desenvolvimentos. E daí, eu comecei a ter as primeiras incorporações. Ter as primeiras incorporações, eu comecei a descobrir os nomes dos guias. E começou a confusão com a menina. A menina que ainda, eu tenho uma coisa muito particular com ela que eu não falo pra ninguém. Não é esse momento que eu vou abrir, assim, uma particularidade, assim, tão forte com vocês. Mas eu tenho uma coisa, assim, com a menina que eu e ela, a gente guarda pra não sair espalhando pra todo mundo. Mas, no começo do desenvolvimento, quando, nas primeiras incorporações da menina, ela deu um nome e daí o chefe da casa ficou, acho que meio assim, né? E daí, não, meio que reconheceu o nome dela. E daí, ela começou, depois disso, jogar um monte de nome pra mim. Não sei se foi pra me confundir, não sei se foi coisa muito da minha cabeça que eu já falei pra vocês. Quando uma entidade fala o nome da sua, vai te confundir bastante. Por isso que eu recomendo, por mais ansioso que a gente esteja, eu recomendo não saber o nome por outras pessoas. Eu recomendo você saber o nome através dos seus guias. Deixam eles falarem. Sempre teve essa confusão. Então, ela me deu como menina da estrada, menina da calunga, menina do cabaré. Me deu como menina... Ela me deu como menina de todos os quantiais lugares possíveis. E, então, sempre teve muito essa confusão com o nome dela. E, depois, ela firmou o nome como menina da rosa vermelha da calunga. Esse é o nome que ela deu pra trabalho lá dentro do terreiro. É o nome que ela firmou o ponto. É o nome que ela mostrou pra mim o ponto dela. Só que a gente tem uma particularidade que, num vídeo só sobre a menina, eu conto pra vocês, tá bom? O que mais? Sobre bebida e cigarro, né? Eu sempre também tive essa coisa. Eu tenho que dar isso pras minhas entidades, porque elas precisam de um instrumento de trabalho. Eu sempre tive essa noção comigo. Só que era uma vaidade, né? Eu sei. Ô, louro! Eu tenho que dar isso pra elas. Então, foi passando o tempo, minha mãe de santo foi conversando comigo e eu comecei a entender que não era assim. Então, gente, eu sempre fui uma criança que sempre teve essa dificuldade de colocar uma coisa dentro da cabeça. Porque, quando eu coloco uma coisa, não tem outra que substitua, né? Fases do meu desenvolvimento foi um pouquinho puxado também, porque eu tinha muitos sonhos, tive muita dificuldade com isso. Mas, isso daí, a gente vai se adaptando conforme vai passando o tempo. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esses sonhos, não tenho mais esses pensamentos. Tenho dúvidas quando eu olho, assim, pro mundo e vejo um monte de coisa, assim, se eu olho, você vai dar aquele negócio dentro do peito, tipo, um monte de perguntas não respondidas, tenho. Mas, a gente, isso, a gente releva. Quem que ainda não tem perguntas que não foram respondidas, levanta a mão. É muito difícil, gente. Tem muitas coisas que não precisam ter uma resposta, assim, precisam ser descobertas, né? Ser conhecidas, ser trabalhadas ali pra você entender o que realmente é isso. Então, todas essas dúvidas e essas questionações que eu tenho dentro de mim, eu tento a cada dia buscar uma resposta pra elas. Eu tento me aprofundar cada vez mais pra mim ver aonde que eu chego pra conseguir essa resposta, né? Então, é isso, gente. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais revoltada assim. Sou difícil de lidar, sou. Corro contra o tempo, corro. Mas tá tudo ótimo. É o meu jeitinho e a gente vai trabalhando isso com o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, pra quem quer saber, que tem muitas pessoas que me perguntam, ainda mais agora que eu falei que meu pai tinha problema com alcoolismo. Agora, o meu pai, ele é falecido, já fazem, se eu não me engano, cinco anos. Se eu não me engano, cinco anos. Então, tem umas coisas marcantes na minha vida que a gente não consegue deixar pra trás. E cada coisa que passa, a gente faz disso uma mensagem pra gente se fortalecer, né? Hoje eu me agarro na Umbanda. É isso que me faz ir pra frente, é isso que me faz não parar. Mesmo que ainda eu tenha dificuldade pra caramba pra lidar com alguns pensamentos, mas a gente vai pra frente. Vocês pensam que eu sou perfeita, eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Parece que você olha pra mim e você fala assim, essa menina não tem dúvida nenhuma. Essa menina é tranquila. Eu sou a pessoa que é difícil de lidar. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu não acredito na sua verdade. Eu só acredito na minha verdade. Eu só acredito no que eu penso. Não acredito no que você tá falando. E não acredito que você que é o meu melhor. É difícil, é difícil. Eu tô trabalhando onde estou. Gente, sua carinha aqui é sua cara, meu Deus. Porque eu tenho muitos defeitos. Mas os defeitos a gente pode deixar pra um próximo vídeo, né? E depois eu vim contar mais aprofundamente pra vocês a história da menina, tá bom? Era só pra vocês conhecerem um pouquinho das minhas esquisitices. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações. Um beijo, fique na paz de zambi. E até o próximo vídeo. Achei. Abertura